E aí galera, beleza? Fazendo um delivery aqui Aqui em Miami Só pra mostrar pra vocês aqui Uma amassadinha aqui Vou fazer aqui na técnica que eu aprendi Na escola Marcel Dias Vou mostrar pra vocês aqui Vou ver se eu consigo filmar e E fazer o trabalho ao mesmo tempo Deixa eu ver se eu consigo posicionar a câmera aqui Vamos lá Vou puxar da porta aqui Nem precisava fazer isso Acho que é a empolgação Olha lá Tchau Tchau Vamos lá. Mais um ponto baixo ali. Vamos lá. 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 A escola Marcelo Dias tem o caminho das pedras. Ele pode passar muita dica. Vai te ensinar realmente como que é feito o martelinho de ouro. Então, claro que eu vou dar um acabamento aqui. Não está pronto. Não está pronto. Mas é só para vocês terem uma ideia de como que é feito o trabalho do martelinho de ouro. Então, para mim aqui a dificuldade é maior. Para mim aqui a dificuldade é maior porque eu estou fazendo delivery. É complicado para caramba. Qualidade e tudo. Então, é uma dificuldade maior. Mas, tem alguns detalhe é maior. Mas, tem alguns detalhes ali. Vou pegar agora. Vai na escola Marcelo Dias. Ok? Valeu galera. Até mais. Vamos lá. Vamos lá.